Música Fala ai pessoal aqui é o Venom Xtreme trazendo um vídeo novo aqui no canal galera Dessa vez estamos jogando Castle Miner Z O que é o Castle Miner Z tio Venom? Miner Z tio Venom Cara é um jogo de sobrevivência parecido com o Minecraft Só que os mobs aqui são muito mais agressivos galera E essa torre aqui é o nosso ponto de onde nós nascemos É o nosso ponto de respawn Sempre que a gente morrer nós vamos nascer aqui nessa torre E esses itens que estão no meu inventário Tanto aqui em cima, tanto ali embaixo Se a gente morrer vai continuar a nossa mão Mas se eles estiverem nesse inventário aqui Nós vamos perder todos os itens que estiverem nesse inventário aqui É muito bacana cara Olha só os estilos de picareta que existe Picareta de pedra que é o tour Aí tem a de cobre Ferro, ouro, diamante Bloodstone Eu preciso dessa picareta Mas eu preciso pegar uma picareta de diamante primeiro galera Pra gente poder pegar Bloodstone Precisamos pegar uma de ouro pra gente poder pegar de diamante galera Isso é muito importante pra gente Tens aqui também as armas Olha os estilos de armas Pistolas e espingarda mano Olha aqui os armão Olha, 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 olha Olha essa mano Caraca, rifle Cara, eu gosto muito de rifle Submetralhadora Metralhadora leve Lança foguete Esse lança foguete aqui galera É pra gente matar os dragões Sim, conforme a gente começa Olha que céu lindo mano Quando a gente começa a se afastar Aqui do respawn Começa a aparecer muitos dragões O mais longe que eu fui aqui do respawn Foi 97 metros Porque eu tô aqui, ó Esse aqui é meu abrigo Sejam bem vindos a minha casa Lá do tio Venom Bom, eu vou pegar aqui umas madeiras Porque eu encontrei diamante ali embaixo Mas eu não conseguia pegar Porque eu tô com picareta De pedra galera Então eu vou tentar fazer uma picareta de ferro E depois uma picareta de ouro Pra gente conseguir Quebrou Beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer Vamos fazer aqui materiais Componentes Exato Vamos fazer uns aqui Um, dois, três Beleza Ferramentas Espada Olha a espada deles A espada é uma pá Beleza Vamos fazer um machado Vamos fazer um machado de pedra mesmo Galera Vamos fazer um machadinho de pedra Porque nós vamos entrar agora Dentro Como que é o nome? Dentro da caverna E lá não vai ter madeira pra gente Vai ter tudo Tudo que a gente precisar Menos madeira Então eu vou levar aqui algumas madeiras Porque a gente conseguir Pegar alguns itens A gente já vai ter madeira pra criar Porque tudo precisa de madeira Picareta Machado Faca Tudo leva madeira Beleza Peguei aqui algumas madeiras Eu vou levar vocês agora Dentro da minha caverna secreta Se vocês querem galera Uma série de Castle Miner Z Aqui no canal Deixem aí galera Muitos likes Sério Cara Eu queria me ver O F5 não aparece Eu queria muitos Muitos likes galera Que é muito importante Eu saber o que vocês querem aqui no canal E olha só Essa bússola Essa ponta vermelha aqui Ela sempre vai apontar Pra nossa torre Ou seja Quando a gente se afastar Basta a gente seguir A ponta vermelha Que nós vamos encontrar A nossa torre Isso é bom Nas expedições que vão ter por aí Por que nas expedições Vão ter por aí Tio Veno Eu vou mostrar uma coisa pra vocês galera Vou mostrar pra vocês aqui Um segredo Olha só Materiais Minérios Tá Não é isso que eu quero mostrar É aqui em ferramentas Picaretas Olha isso aqui Estão vendo essa arma aqui É uma laser drill O que que ela gasta Ela gasta Gosma espacial Essa Gosma espacial galera Ela se encontra Onde uma nave alienígena Caiu Certo E ficam saindo de lá Predadores Ficam saindo alienígenas Da nave Querendo morder a gente Isso não é interessante Bom Eu vou colocar isso aqui Aqui Vou colocar essa aqui Aqui A bússola Aqui no final Porque eu vou fazer uma picareta Pra gente fazer uma picareta Deixa eu descer aqui Pra mostrar pra vocês Olha a minha caverna Galera Olha os esqueletinhos Trabalhando Esse barulhinho aí É os esqueletinhos Trabalhando Mano Esse barulhinho É dos esqueletinhos Trabalhando Essa é a nossa caverna Aqui ó Deixei aqui Que eu quebro isso aqui E passo Beleza Pra gente fazer A nossa picareta de ferro Cara Eu não vou nem fazer De cobre não Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu não vou nem fazer Picareta de cobre não Já vou pular Pra picareta de ferro De metal O que a gente precisa Olha só Materiais A gente precisa Minérios Precisamos disso aqui Ferro Dois ferros E um carvão Vai nos dar Um engote desse Galera Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Cara Fiz nove Dane-se Fiz nove Agora já consigo fazer A picareta de ferro Mano Ó Ó Agora já tem Picareta de ferro Eu acho que essa aqui Picareta de ferro Eu consigo pegar ouro Galera Eu acho que eu consigo pegar ouro Então nós vamos descer Eu marquei aqui ó Aqui é o ponto Que nós vamos descer Vamos descer aqui Rapidamente Rápido Eu coloquei de onde Deixa eu colocar aqui uma tocha Para vocês não ficarem Sem ver nada Beleza Assim nós vemos todos Eu fui fazendo aquela técnica Do Minecraft Olha galera Chegamos Aqui embaixo Nessa pedra vermelha É o inferno Essa pedra se chama Bloodstone E a gente não consegue Quebrar ela Com essa picareta de ferro Nem de ouro A gente só consegue quebrar Essa bloodstone Com picareta de diamante Nós precisamos de dois diamantes Temos aqui um Que eu acho que eu não consigo pegar Então eu vou pegar o ouro primeiro Galera Eu acho que aqui tinha ouro Beleza Mas nós estamos nos arriscando Porque aqui embaixo Agora vão começar a vir Muitos mobs Muitos esqueletos Zumbis Arqueiros Cara Tem esqueletos arqueiros aqui É É É É É tenso Tá Vou colocar Opa Já aqui ó Já coloquei no lugar bom Eu acho que agora Já consigo pegar esse ouro aqui Galera Com a picareta De Ferro Eu espero que eu consiga Velho Eu espero que eu não esteja enganado Ela tá rachando Tá Pegamos Cara Eu acho que pegamos Com certeza pegamos Vamos tirar ela Tirar a pedra Porque nós temos muita pedra E a gente não precisa de pedra Então nós precisamos Cada dois faz um engote Nós precisamos de três engotes Então nós precisamos de seis ouro Galera Precisamos de seis ouros Já temos um Vamos pegar mais esses dois aqui Já vai ficar faltando a metade apenas Por que tio Veno Tu quer evoluir tua picareta primeiro Cara Porque a picareta Ela é a base de tudo De jogos de sobrevivência E jogos de crafting Cara A picareta é a base de tudo Ó Ó galera Ó aqui Sai Matei ele com a picareta mesmo Com a espadinha Tão vendo que tem aqui uma faquinha Eu teria que dar três Facada Nesse esqueleto Pra ele cair E estando com essa picareta de ferro Já é uma picareta Um pouquinho mais avançada Ele já consegue morrer Bem mais rápido Cara Eu queria muito Que vocês vissem Os dragões Que tem aqui No Castle Miner Z Há cinco anos atrás Eu fiz uma série De Castle Miner Z Cara Aqui no canal Ó Vou dar um tiro nele Galera Morre? Sempre que ele morre Ele dropa Alguma coisa pra gente Bom Eu acho que Aqui Ali minha estamina Opa Ah é o diamante Caraca Eu ia falar que era Outra coisa Outro diamante Mas é o mesmo A minha estamina Ela acaba muito rápido É apertando o shift Nessa outra caverna aqui Eu acho que tinha Beleza Temos ouro aqui também Galera Já temos três Precisamos apenas de mais três Tem dois aqui Vai ficar faltando apenas um Nós temos que encontrar Esse ouro Pra gente poder fazer Pegar A nossa Pepita de diamante Pepita de ouro Nossa pedra de diamante Mas por isso a gente precisa fazer Aqui a picareta De ouro Vamos aqui pegar ele E vamos explorar Galera Um pouquinho essa caverna Pra encontrar mais um ouro E eu fico muito Com medo De andar nesse ar livre Porque aqui as cavernas Ok Já achamos aqui Nós estamos muito sortudos Nós somos muito sortudos Vai se ferrar Vai se ferrar Tá Tomara que Tá Mas eu acho que Pra fazer a picareta de diamante A gente vai precisar de ouro também Galera Eu tenho quase certeza disso Que pra fazer a picareta de diamante A gente vai precisar de diamante Dois diamantes E dois ouros Deixa eu dar uma explorada aqui Básica Droga Nosso personagem Ele pula dois blocos Galera Ó Isso é Muito bom Muito bom mesmo Vamos dar uma explorada Opa Ó o inferno ali Aqui estão os maiores monstros Galera Aquela pedra ali Quando a gente começar a chegar perto dela Vai encher Encher de monstros galera Tentando pegar a gente Deixando que a gente não consiga Pegar aquela pedra Eu acho que é uma coisa quase impossível A gente pegar aquela pedra por agora Por agora é impossível Não dá pra pegar aquela pedra Do jeito que nós estamos fracos Nós não temos armas Nós não temos nada Velho Deixa eu voltar aqui Que eu vou tentar fazer A picareta de Ouro Cara Eu vou colocar você aqui Fica aí Beleza Vamos ver aqui Picareta de ouro É preciso Ah Precisamos de dois ouros E três ferros Ok 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 Tenho que encontrar mais um ouros mesmo Galera Eu vou procurar aqui E já volto Certo galera Voltei aqui Vocês devem estar pensando Deixa eu ver na sua besta Tu já tinha pego os seis Os seis Ouros Sim galera Eu tinha pego os seis ouros Mas olha aqui A picareta de diamante Também gasta aqui Três ingotes de ouro Então vamos fazer a nossa agora Minério Ah Isso aqui mesmo Um Dois Três Quatro Beleza Conseguimos fazer quatro Galera Vamos fazer Mais um Beleza Tá E eu acho que a gente consegue fazer a picareta de ouro Cara Picareta de ouro na mão Galera Isso é muito bom Isso é muito 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 bom Eu vou deixar a minha outra picareta aqui Porque se eu morrer Eu não quero perder ela Se eu morrer Eu não quero perder ela Se liga nessa picareta Que eu amo Velho Eu adoro ouro Velho Eu adoro ouro Olha como ela Ela quero mais rápido Olha Olha isso Olha Precisamos de dois diamantes Galera Aqui só vai dar um Que droga Mas não faz mal que a gente encontra outro diamante No próximo A gente também não pode fazer Conseguir tudo no primeiro vídeo Né galera Nesse primeiro vídeo aqui Nós já fizemos Oh Diamante Mano Diamante Aqui ó Temos um diamante Para fazer picareta de diamante Precisamos de dois diamantes E três barras de ouro Tá Eu não vou perder meu ouro Mano Eu não vou perder meu ouro Nós temos duas barras de ouro Precisamos de mais uma Ai você mora Só achar mais um ouro E precisamos encontrar mais um diamante Galera Para ficar blindão Para ficar boladão Meu Deus Agora eu tenho que escalar tudo de novo Se bem que eu acho que vou ficar aqui embaixo Galera Mineirando E queria o apoio de vocês Aqui no canal Deixando aquele super like Galera Para a gente fazer uma série gigante Desbravando O mundo gigantesco De Castle Miner Z Que é um mundo infinito Ali mais ouro Já achei o que eu queria Já achei o que eu queria Já achei o que eu queria Vamos para cá Você aqui Você aqui E olha só Aqui nós usamos as mesmas Técnicas do Minecraft Galera Como você se sentiu vendo Cara Escada A escada do Minecraft Funciona E a gente não consegue Colocar dois blocos Mano Ainda conseguimos Colocar dois blocos Vamos dar uma clareada aqui Vai que tem mais ouro Para a gente Ó Como é que pega O bloco de ouro Muito mais rápido Do que com a picareta De ferro Cara Que Eu estou feliz Eu estou feliz Com esse episódio Eu estou muito feliz E o inferno está ali Beleza galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Se gostarem Deixem aquele super like Galera É muito importante Eu agradeço demais Aquele apoio de vocês Eu queria achar Aquele outro submundo Estão ligados Que eu encontrei agora há pouco Vamos lá galera Vamos lá Eu quero ver se Se tem mais algum ouro Por lá Porque com essa picaretazinha De ouro aqui Eu consigo pegar mais rápido Deixa eu ver também Se tem algum diamante Vai que eu passo Por algum diamante Ó Isso aqui galera Ai que medo Essa música velho Isso aqui é lava Não dá para a gente pegar Mas dá para a gente Quebrar ela Porque se você pisar ali A gente se queima Nunca pisa Diamante Achei o que faltava galera Achei o que faltava galera Uou Haha Moleque Caraca velho Explorem sempre as cavernas E que melhorem sempre Os objetos de vocês Depois nós vamos fazer um baú galera E vamos colocar Os nossos objetos Todos lá cara Tudo de ferramenta Nós vamos colocar No nosso baú Olha que maneiro Olha a visão aqui Do inferno Mentira Não é a visão do inferno Mas é uma visão Fenomenal Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito muito obrigado mesmo A todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem Bem